Oi gente, então hoje a gente vai falar sobre o Creative Commons. Para começar a gente vai falar um pouco mais sobre eles, eles são uma organização sem fins lucrativos e com as licenças geradas pelo Creative Commons você consegue mudar alguns padrões dos contratos. Como por exemplo aquele que tem todos os direitos reservados, você pode mudar a sua obra para ter apenas alguns direitos reservados, por exemplo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo vídeo do canal LabPan CD Maker. Meu nome é Luciano e hoje eu falarei para vocês sobre as formas de licenciamento do Creative Commons. Apresentarei também para vocês alguns repositórios onde vocês podem encontrar conteúdos a serem utilizados em suas videoaulas, em seus vídeos, em qualquer outro lugar que vocês queiram, sempre obedecendo a questão dos direitos autorais, dando os devidos créditos ao autor, entre outras coisas. Então eu gostaria de iniciar com a devida pergunta, existem possibilidades dentro dos direitos autorais para uso de conteúdo protegido? A resposta é sim. Todo conteúdo pode ser utilizado desde que se respeite os direitos do autor, Só que existem formas de licenciamento a qual existe uma burocracia maior a respeito de obter essa autorização expressa do autor para a utilização de sua obra. O Creative Commons é uma forma mais simplificada de licenciamento, a qual você não precisa necessariamente contatar o autor para obter essas autorizações. O autor já deixa delimitado que tipo de permissões o usuário da obra dele tem para poder utilizar essa determinada obra. Então eu gostaria de apresentar para vocês, sem mais delongas, as formas de licenciamento que existem dentro do Creative Commons e as suas especificações, para que a gente, ao ver dentro de determinado repositório, a gente já possa reconhecer visualmente os direitos que a gente tem dentro da utilização daquela obra e os direitos resguardados ao autor sobre também essa determinada obra. Então vamos passar? Bem, esse quadro resume as formas de licenciamento que existem dentro do Creative Commons, que vão desde formas mais permissivas, ou seja, formas que permitem compartilhamento, edição, distribuição para fins comerciais e não comerciais, até formas menos permissivas, que vão, de certa forma, permitir apenas o compartilhamento da obra em questão. Então, iniciando aqui no topo, nós temos as três primeiras formas de licenciamento que permitem compartilhamento, edição e distribuição comercial das obras. A primeira é a licença CC0. Essa licença, ela permite que o autor renuncie completamente aos direitos autorais de determinada obra. É a licença muito parecida com a questão do domínio público. Porém, nesse licenciamento CC0, você abre mão, inclusive, do seu direito de ser atribuído em determinada obra. Então, ou seja, se vocês encontrarem conteúdo sobre essa forma de licenciamento, vocês podem fazer todo tipo de uso daquela obra em questão, inclusive, sem fazer a menção de créditos ao autor daquela obra. Só que a gente recomenda, para poder estimular o autor, que você também, mesmo assim, faça essa menção. A segunda forma é a forma de atribuição, certo? A gente pode encontrar ela com essa sigla também, BY, ou com esse símbolo, tá bom? Então, essa forma permite todo tipo de edição e compartilhamento do conteúdo, porém, você tem que fazer, você tem que dar os devidos créditos ao autor de uso daquela obra, ok? E a terceira forma é a licença de atribuição compartilha igual, que pode ser encontrada tanto com a sigla BY, S-A, como esse símbolo, tá bom? Esses dois símbolos. Então, o que acontece? Nessa forma, é uma forma muito parecida com a licença de atribuição, porém, a forma de licenciamento do conteúdo que você criou também, através daquela obra original, tem que ser compartilhada da mesma forma também. Ou seja, você tem que manter a forma de licenciamento. Você não pode disponibilizar sobre outra forma de licenciamento diferente. Então, descendo para essa parte do meio do quadro, nós temos mais duas formas de licenciamento que são um pouco menos permissíveis. elas só irão permitir compartilhamento e edição. Ou seja, aquela distribuição comercial que a gente tem nessas formas de cima aqui, ela não vai existir aqui, ok? Então, a diferença vai ser basicamente essa. Então, nós temos essa primeira, que é a forma de atribuição não comercial, a qual te dará todos os direitos para fazer edição e compartilhamento desse material. porém, você não poderá distribuí-lo para fins comerciais. Então, você ainda poderá utilizar, por exemplo, para fins educacionais, certo? Para fins... qualquer tipo de fim que não tenha cunho comercial, ok? E logo abaixo, nós temos essa outra forma de licenciamento aqui, que é a atribuição não comercial, compartilha igual, que você poderá distribuir o conteúdo, editado ou não, de forma não comercial, ok? E sob a mesma forma de licenciamento. Vale lembrar que o sistema da Creative Commons, você pode combinar as licenças, como a gente está vendo aqui, ok? Indo para essa parte final aqui do quadro, nós temos mais duas formas de licenciamento, ok? Que, no caso, apenas permitiriam você fazer compartilhamento do determinado conteúdo produzido originalmente por outro autor, certo? Então, nesse caso, não vai permitir nem edições, certo? Nem remixagens, nem qualquer tipo de alteração nesse conteúdo, ok? Então, nós temos duas formas de licenciamento nesse ponto. Atribuição sem derivações, né? Nesse caso aqui, você poderá compartilhar o conteúdo tal qual ele está disponibilizado para fins comerciais ou não, certo? E essa última licença, que seria a licença menos permissiva do Creative Commons, né? O autor apenas está permitindo que você compartilhe para fins não comerciais. Então, seria o quê? Atribuição não comercial sem derivações. Então, você não poderia fazer nenhum tipo de alteração e só poderia distribuí-lo de forma não comercial, ok? Então, o licenciamento Creative Commons é disponibilizado nos repositórios dessa forma. Então, vocês, ao visualizar de forma gráfica isso, vocês já podem estar sabendo quais direitos vocês têm sobre determinada obra e qual direito é resguardado ao autor. Lembrando também que esses repositórios que a gente vai apresentar já já, você tem a opção lá de estar contatando o autor, né? E solicitando, caso ele não tenha permitido alguma coisa relativa a esse tipo de licenciamento, você pode estar solicitando sem nenhum problema e obtendo uma autorização expressa do autor para utilizar o conteúdo de outra forma, ok? Então, vamos passar adiante, né? E esses são os exemplos dos repositórios de áudio, tá? Então, nesses repositórios aqui, por exemplo, vocês podem estar baixando arquivos de áudio, de efeitos sonoros, né? Que serão utilizados para deixar o vídeo de vocês mais bonito, a videoaula, tá certo? Então, esse material aqui eu posso depois estar disponibilizando na descrição do vídeo, tá certo? Ele está com os hiperlinks desses repositórios, né? Temos, por exemplo, o YouTube Studio, o Free Music Archive, o Muse Open. Então, esses repositórios existem materiais dentro dele que vocês poderão estar utilizando sob forma de licenciamento Creative Commons. Passando adiante, nós temos também os repositórios de vídeos e imagens, tá certo? Como o Flick, o Pixels, o Free Stock Photos, o Videvo, o Library Shoot, o Unsplash, tá bom? Entre outros, tá certo? Então, aqui vocês poderão encontrar arquivos de vídeo e de imagens para poder estar utilizando também, né? E caso vocês não encontrem nesses repositórios, existem motores de busca, existem sites que trabalham especificamente com esse tipo de licenciamento, como é o caso do Equimedia Commons, do próprio mecanismo de busca da Creative Commons e do Internet Archive. Então, fica a dica desses materiais para que vocês possam estar procurando e achando o melhor conteúdo que se adeque à necessidade de vocês na criação também de outros conteúdos, tá certo? Então, a gente vai passar adiante e ver três exemplos desses repositórios, para que vocês possam visualizar melhor como é a página e como é que faz o download, por exemplo, de um conteúdo como esse para utilização em seus vídeos, tá certo? E em outros materiais também, ok? Bem, pessoal, o nosso primeiro exemplo é o Free Music Archive. Aqui vocês poderão encontrar diversos tipos de arquivos de áudio que poderão ser utilizados no conteúdo de vocês. Esses arquivos de áudio estão sobre a forma de licenciamento Creative Commons e outras, tá certo? Então, aqui, logo no canto superior direito, vocês poderão estar clicando e procurando a música que vocês desejam, tá bom? Ele vai abrir a plataforma do site, ok? O link vai estar na descrição também, tá bom? Então, aqui vocês poderão estar encontrando de acordo com a forma de licenciamento que vocês procuram. Por exemplo, eu posso marcar essa caixinha aqui e usar e procurar arquivos que sejam para remixagem, quando a gente fala remixagem é edição, tá certo? E para uso em vídeos, por exemplo, tá bom? Então, ele já vai marcar automaticamente a forma de licenciamento. Se você já dominou o que a gente falou anteriormente, né, sobre a forma de licenciamento, você pode estar fazendo manualmente de acordo com a forma de licenciamento, ok? Como não dá para saber, né, os títulos das músicas aqui e tudo mais, a gente deixa essa caixa em branco por enquanto e você pode clicar apenas na lupa aqui para poder procurar o escritão sobre essa forma de licenciamento. Olha aqui, ó. Tem vários áudios, tá certo? Várias páginas e vocês poderão estar selecionando, né, esses áudios para poder fazer download, certo? Então, por exemplo, a gente pode clicar nessa música aqui, Monrase, e ele vai abrir, né, a página do autor, né, onde a música está hospedada, tá bom? Perfil, no caso. E aqui vocês poderão encontrar informações sobre a música, outras músicas do autor, né, o gênero da música, e detalhe aqui a forma de licenciamento, né, que no caso é uma licença de atribuição não comercial. Então, aqui você poderá fazer a edição do conteúdo, porém, não poderá distribuí-lo de forma comercial, certo? Então, para fazer download, logo aqui ao lado do nome da música, vocês vão encontrar essa seta apontando para baixo. Esse é o link de download, tá bom? Para fazer download, é só clicar. Vai abrir aqui a música no navegador, e nesses três pontinhos aqui vocês poderão selecionar fazer download. Pronto. O arquivo vai ser baixado em formato MP3, e você poderá utilizá-lo em seu software de edição. Partindo para o segundo exemplo, nós temos o Pixabay, ok? O Pixabay é um repositório de imagens, vídeos e desenhos vetoriais que vocês poderão utilizar, né, em seus conteúdos, tá bom? Essa é a página inicial do Pixabay, ela é muito simples, tá certo? E vocês podem aqui estar selecionando, né, através de palavras-chave, o tipo de conteúdo que vocês querem, tá bom? Por exemplo, eu vou digitar aqui flores, tá bom? E aqui, logo aqui, eu vou escolher, né, que tipo de conteúdo eu quero. Pode ser imagens, fotos, imagens vetoriais, ilustrações e vídeos também, tá certo? Vamos deixar aqui em vídeos, né, porque por padrão já tem imagens. E ele já vai fazer uma busca de diversos vídeos, ó. Que tem com flores. Todos esses vídeos poderão ser utilizados. Detalhe, logo acima, né, tem conteúdo promocional, tá certo? Que vocês podem estar comprando no Pixabay. E abaixo tem as imagens e vídeos gratuitos, tá bom? Então vocês têm essas duas opções. Então vamos selecionar aqui um vídeo qualquer, tá bom? E vamos fazer o download, tá bom? Logo aqui ao lado tem download grátis. Então vocês podem, é só clicar em download. Quando a gente tem uma conta no Pixabay, que é gratuita, vocês poderão fazer em todas as resoluções. Caso vocês não estejam logados com a conta do Pixabay, tá bom? Vocês não poderão fazer as resoluções mais altas, tá bom? Então eu vou selecionar aqui essa penúltima resolução e vou fazer download, tá bom? Pronto. Caso vocês também não tenham uma conta, vai aparecer uma caixinha aqui, que é pra vocês clicarem lá dizendo que não é um robô. Tá certo? Então é simples, não vai precisar mais de nenhum tipo de dado de vocês, tá bom? Então, feito isso, os vídeos baixarão no formato MP4, tá certo? As imagens têm diversos formatos, JPG, PNG, que vocês poderão estar utilizando, tá certo? Passando aqui para o nosso segundo, terceiro exemplo, perdão, nós temos o Wikimedia Commons, né? Aqui vocês poderão encontrar diversos tipos também de conteúdo que estão hospedados na Wikipédia, certo? E utilizá-los também. Pra fazer uma busca, vocês irão clicar aqui nessa caixa superior direita aqui e digitar a palavra-chave, né, do conteúdo que vocês querem, né? Eu vou digitar aqui flores e vou ver o que o programa vai me apresentar. O programa não, perdão, a página vai me apresentar. Então aqui existem diversas, né, imagens e conteúdos, tá certo? Para selecionar um conteúdo, vocês cliquem aqui no link do conteúdo. Por exemplo, vamos ver essa aqui, tá bom? Então, vai abrir aqui o conteúdo, tá certo? É os links para download, tá certo? E para uso em outros sites, em outras páginas, tá certo? E logo aqui abaixo tem a questão dos direitos autorais, ó. Por exemplo, esse conteúdo aqui está disponibilizado com a licença de atribuição compartilha igual, certo? Então o que acontece, vocês terão o direito de utilizar esse conteúdo da forma que vocês quiserem. Porém, todo o conteúdo que vocês utilizarem, você tem que dar o devido crédito ao autor e compartilhar sobre a mesma forma de licenciamento, conforme a gente viu anteriormente nas licenças, tá bom? E para fazer o download, é só a gente voltar aqui e clicar em download, ok? Aqui, né, ele vai oferecer algumas informações, né? Por exemplo, onde está hospedado, né, o arquivo e a página, tá certo? E vocês, para fazer a atribuição, detalhe que eu não passei ainda para vocês, no Creative Commons, normalmente você copia, né, um determinado link e coloca lá na atribuição da sua imagem, tá certo? Então, ele já disponibiliza isso previamente também. Então, vocês só terão o trabalho de copiar e colar lá na fonte sem nenhum problema, tá certo? Então, vocês têm várias opções de resolução logo aqui embaixo. Eu recomendo que vocês baixem na maior resolução, para vocês poderem ter uma maleabilidade melhor e estar trabalhando esse conteúdo, ok? Então, é só clicar aqui em resolução, vai abrir a imagem por completo. Vocês cliquem com o botão direito do mouse e cliquem em salvar a imagem como, ok? Então, ele vai pedir para vocês o local onde vocês querem salvar. No meu caso aqui, eu vou salvar na hora de trabalho e clicarei em salvar. Pronto, vai baixar a imagem JPG e vocês já poderão fazer o uso da imagem. Lembrem-se de copiar, né, essa questão da atribuição aqui, porque como a forma de licenciamento pede que vocês façam a atribuição do autor, então vocês copiem esse link e coloquem lá na fonte da imagem de vocês, ok? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá certo? Eu espero que essa apresentação tenha sido objetiva. Qualquer dúvida, podem postar aí nos comentários, eu procurarei respondê-las. E vamos lá, né, vamos criar conteúdo de qualidade e cada vez mais expandir conhecimento para todo mundo, né, que é isso que a gente precisa, né, de cada vez mais informação, tá certo? Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá bom? E não esqueçam de curtir, de dar o joinha aí no vídeo se vocês gostaram, tá certo? E se inscrever no canal, porque isso é muito importante para nós, tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!